Oi meninas, oi meninos Bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês, gente Com as minhas amigas, me usam a gente Larissa Maia e Ana Louraes O canal dela está aqui na descrição Junto com todas as redes sociais E hoje viemos fazer um vídeo que está bombando aí no Youtube, né gente Que é qual é a música com emoji E esse desafio consiste em Vamos ter algumas sequências de emojis E vamos ter que adivinhar qual é a música Eu acho que vai ser bem fácil, né? Ou não, não sei Depende se ela pegou as músicas boas É tipo, são vários emojis ou não são? São vários emojis Ah tá, eu sei Tá, eu acho que vai ser legal Mas é isso, gente, bora pro vídeo Então vamos lá, gente, para a primeira música A Rizondor Mouser É, fala só, tá? Quem aceita a primeira, mãe, fica de juíza É Porque isso foi muito fácil de não falar mais um tempo Eu... Não, 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 é aquela É, e da minha casa eu só levei Eu, meu violão é meu cachorro É esse? Não, não E dessa cara eu só vou levar Eu só vou levar meu violão e nosso cachorro Ah, eu peguei primeiro, hein? Você que acertou, você que acertou E vamos para a segunda música Eu fui um pouco confusa, galera Porque tinha uma guitarra e um violão Só que quando tem violão no emoji, aí confunde Mas tudo bem, é tudo bem, galera Eu achei que era aquele Eu, você, doce, doce, doce e doce, doce e doce Porque eu vejo cachorro, por isso é a sua música É Ai, meu Deus Eu tô apaixonada dessa mina Como assim? Cara, eu sei lá Eu vi coração Nossa, eu nunca ia imaginar que isso não vai gostar Ela tá muito rápido Um vídeo Eu sou, geral parou Sintura fina e o grande Não teve quem voltou Eu já não ia dar tom Troca sentimento por sensação Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Nossa, eu já tô assim Eu já fiz desse? Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai com a bunda no chão O chão, o chão, o chão, o chão, o chão O chão O chão Ixi, daí então tá dois Eu tô perdendo Zero Zero Ai, Lari, calma, você consegue Eu já não acredito em você, Lari É Dois, três e... Vamos acordar esse prédio fazer inveja pro povo Nossa, esse é do povo, ficou legal 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 Nossa, eu sou muito ruim Nossa, eu sou muito ruim Eu vou deixar do povo Eu tô com isso Eu tô pensando Ai, gente Hospital, porta O nosso santo bateu Como é que é? Estou doente, meu amor Estou com brada do hospital Briguei com ela É em português? Não Ai, ai Tô brava no hospital. Eu fui pro hospital porque meu coração tá doente. Uma dica, não é hospital. É escola. É o quê? É escola? Cara, é... Ai... Oh... Iê, 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 infiel, eu quero ver você jogando no hotel. Não, não, não. Assuma as consequências dessa traição. Iê, 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 infiel, para videogame. Tô mudo. Para de jogar com... Sem falar. Acho que é uma música que não... Ah, vai entrar no hotel. Prepara que agora é a hora do chão das plantas. Eu vou jogar bem na sua... Uh! Como é isso? Primeira vez. Eu sou uma cara. Eu tô impressionada. Gente, agora são os dois últimos que são um desafio. Por quê, gente? Porque são músicas em inglês. Então vai ser aquela coisa pra gente desenhar, né? Mas, bora lá. Me deu uma onda. And if you're feeling all I'm singing all I don't rise. I'm ready to go, go, go. Não sei. Não. Não, não. I don't know the stella is so close. Não, não. Sério, mãe, clica na tela. Sh, sh, sh. Não, não. Não, não. Hum, Glaze. Here I am next to you. Nossa! Puxa, é muito difícil. Livrou. Tá. Nossa, muito música aí. E agora é o último. E agora é o último desafio, gente. Mais um difícil. Então, vamos lá. Me, me. Me, me. Eu, I, do you. I wanna be me, too. I'm all the way of you. Oh, we just meet myself and I. The one, yeah. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. I love you. I love you, I love you. I love you, I love you. I'm your one. Mas isso tudo não passa de uma brincadeira né gente, a gente se divertiu bastante, a Bela é adulta aqui É, a Bela é adulta aqui, e eu tô tipo assim, raga, e aí eu tô assim, trouxa É, sem competições, se você tivesse ganhado, eu ia falar isso, que elas tivessem ganhadas pra você ser competições Mas eu acho que o vídeo ficou bem legal, tipo um desafio muito legal É, demais, é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrevam aqui no meu canal, se inscrevam no canal da Ananda, se inscrevam no canal da Larissa também, estão aqui na descrição do vídeo Me sigam no meu instagram e no meu music, agora também lá no meu flipagram, que é arrobaBelaAmadaOficial Me sigam no meu twitter, que é arrobaBelaForbes, me sigam no meu snapchat, que é arrobaBelaAmadaForbes E curtam um beijo no canal lá no facebook, que é BelaForbes hashtag oficial Então é isso gente, eu espero que vocês, e... Firm! Se você não me afirmar, é Firm? Firm! Que que é isso? Não, é aqui no começo do meu canal, fazer a gente com esse bichinho aqui Ah tá... Firm! Então foi isso gente, eu espero que vocês, e tchau tchau!